Olha, é isso mesmo. Desde o último sábado, dia 1º de junho, o Corpo de Bombeiros Militar tem realizado buscas pelo rio Tubarão para encontrar o homem que estava desaparecido na Cidade Azul. Ele foi visto pela última vez na Ponte Manuel Alves dos Santos, no bairro Morróteas. No mesmo local, o segundo sargento Anderson Martins Cardoso, coordenador regional da Defesa Civil, tentou salvar o homem, mas acabou se afogando e veio a óbito. A ocorrência havia sido registrada por volta das duas horas da tarde daquele dia. Pouco tempo depois, o corpo de Anderson foi encontrado. No entanto, até a manhã desta quinta-feira, o corpo da outra vítima ainda não tinha sido localizado pelos socorristas. As buscas estavam sendo feitas entre a Ponte do Morróteas e a Ponte Nova, de acesso a Capivari de Baixo. De acordo com as informações do 8º Batalhão, o corpo do homem foi encontrado nesta quinta-feira, quando os bombeiros foram acionados por populares para atender a ocorrência de resgate de uma pessoa próxima à Ponte do Quartel do Exército. Olha, por enquanto não se tem mais detalhes sobre o caso. Nós voltamos com você aí do estúdio, trazendo outras notícias.